Música Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém, bem-vindo, bem-vinda, você que me acompanha na Rede Brasil ou pelo Youtube, Facebook. Sinta-se na presença do Senhor, meu irmão, minha irmã, hoje sábado, dia 6 de abril. Cada dia mais, continuando a nossa vida nas bênçãos do Senhor e hoje louvando de um modo muito particular, nessa oitava de Páscoa, portanto, feliz Páscoa a você, também Nossa Mãe Santíssima, ela que acompanhou Jesus todo o tempo, até no dia da ressurreição. Nessa oitava de Páscoa, que finaliza amanhã, meu irmão e minha irmã, nós ainda podemos dizer Feliz Páscoa uns aos outros, tá bom? E olha, curta aí o vídeo, você que me acompanha nas redes sociais, compartilhe, deixe os seus comentários, inscreva-se no canal aí, por favor, tá? É muito importante para nós. Deus te abençoe. E você que me acompanha tanto na TV como nas redes sociais, entre em nosso site ou ligue para nós e vamos juntos evangelizar. Basta ligar para nós aí no telefone ou entrar no site que aparece aí na sua tela e nós juntos estaremos em comunhão mais profunda, levando o Cristo aos corações. Faça ali o seu cadastro, você acende no site a sua vela da fé, deixe as suas intenções, me mande o seu testemunho também, você pode deixar o testemunho nas redes sociais também nos comentários. Vamos levar Jesus cada vez mais adiante para outras pessoas, para muitos que ainda não experimentam o Senhor. Querido, querida, quero rezar com você hoje, uma parte do Eclesiástico, neste sábado, dia 6, que vai do capítulo 8, que vai do versículo 1 até o 7. Me acompanhe, tá? Vamos rezar juntos. O Senhor que vive para sempre, que criou o universo inteiro, e somente Ele será reconhecido como justo. Não há ninguém que possa anunciar tudo o que Ele tem feito. Quem pode descrever as maravilhas que Ele tem realizado? Quem pode medir o Seu poder majestoso? Quem pode contar todos os Seus atos de misericórdia? Não podemos tirar nenhum deles, nem ajuntar nenhum outro. Não é possível descrever as coisas maravilhosas que Deus tem realizado. Quando pensamos que acabamos de contar tudo o que Deus tem feito, de fato, apenas começamos. E quando chegamos ao fim, ainda não sabemos o que pensar. Palavra do Senhor, graças a Deus, que essas palavras toquem nosso coração, para que nós compreendamos a grandeza desmedida da majestade de nosso Deus. Vamos iniciar com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito do Senhor. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste sábado, ainda de tempo pascal, de oitava de Páscoa, vamos ouvir a palavra do Senhor e o que ela tem a nos ensinar para hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e tinha aparecido a ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência e dois discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos e eles não acreditaram no que os dois disseram. Por último, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado, os que tinham visto Ele ressuscitado. Então, Ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as criaturas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho aumentem nossa fé. Meu irmão, minha irmã, Uma das coisas mais tristes da vida é não ter fé, não acreditar, não confiar, não se entregar ao Senhor. E é disso que muitos padecem no mundo. Se nós fôssemos homens e mulheres de grande fé, nós realizaríamos grandes obras no Senhor. Nossa vida seria muito mais cheia de sentido. Seríamos ungidos na força do Espírito Santo para levar o Senhor a todos os corações. E essa é a grande novidade dessa oitava de Páscoa que estamos vivendo. Jesus vive. Jesus está ressuscitado. E somente quem experimenta esse Senhor na fé, num encontro muito pessoal com Ele, assim como aqueles discípulos fizeram, Jesus apareceu a eles, fez com que os discípulos acreditassem que Ele havia ressuscitado, estava vivo. Somente quando temos esse encontro pessoal, é que realmente nós podemos anunciar Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Nós percebemos isso, meu irmão e minha irmã, na sequência dos fatos que se registraram depois que Jesus havia aparecido, ressuscitado algumas pessoas. E aqui nós vemos no Santo Evangelho deixar bem claro. Primeiramente, ela aparece a Maria Madalena. Ela foi anunciar aos discípulos. Não quiseram acreditar nela. Tiveram que ir correndo lá para ver. A palavra dela não bastou, meu irmão e minha irmã. Como também as minhas palavras aqui podem não bastar na vida de tantas pessoas que estão me vendo e ouvindo. Sim. Depois Jesus aparece para os dois discípulos no caminho de Emmaus. Sim, explicando as escrituras para eles. Abrindo a mente deles para que eles entendessem tudo o que aconteceu à luz do mistério de Deus. Da vontade do Pai. Foram, voltaram, aliás, voltaram para Jerusalém, foram para lá. De volta. E eles também não deram crédito. Sim. Depois, finalmente, os apóstolos se renderam somente depois que Jesus lhes aparece. Repreende-os por causa da falta de fé. Lá na ascensão, nós vemos que Jesus tinha combinado com todos que eles fossem lá para o momento certo. Todos estavam ali, Jesus subiu aos céus, todos se ajoelharam e até alguns que se ajoelharam não acreditaram. Porque fé, meu irmão e minha irmã, é dom de Deus, é graça que nós aceitamos ou não. E nós também, para que nós possamos ser bons discípulos do Senhor, para que nós possamos anunciar o Senhor, para que nós possamos falar do Senhor com autenticidade, com certeza e com firmeza, nós precisamos experimentar o Senhor em nossa vida. De uma maneira muito forte, muito atuante, o Senhor agiu na minha vida, o Senhor age na minha vida. E eu tenho certeza que você deve ter testemunhos belíssimos para dizer da graça de Deus atuante na sua vida. Da maneira forte que Deus atuou no seu coração, na sua vida e na vida de outras pessoas. Essa fé em Jesus Cristo, essa certeza de que Ele age, essa certeza de que Ele influencia as minhas atitudes, as nossas ações, de que Ele também tem influência sobre os meus sentimentos. Deus, esse testemunho que nós podemos oferecer da nossa vida, como se fosse um luseiro, um estandarte, para que as pessoas olhem para nós e sintam esse desejo que nós sentimos de experimentar mais Deus, de estar na presença do Senhor, só vem porque nós temos fé. Só acontece verdadeiramente porque nós cremos. Se nós não crermos, nossas palavras são vazias, tudo o que nós fizermos não tem sentido. Nós não saberemos nem como falar do Senhor. E eu não estou dizendo para você de discurso, não, estou dizendo para você de vida. Falar daquilo que eu experimento do meu Deus na minha vida. Não é fácil acolhermos essa ordem do Senhor, ide pelo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura, porque isso não é para padre, para pastor, não. Isso é para todos nós. Ide pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura, ou seja, onde eu estiver, eu devo mostrar Jesus para as pessoas. É obrigação sua, minha. Se nós não tivermos esse encontro, essa experiência de Jesus na nossa vida, do Senhor glorioso na minha vida, eu nunca vou conseguir anunciá-lo. Por isso é que ele vem pessoalmente na sua vida. Por isso é que ele se deixa encontrar na comunhão do pão e do vinho. Por isso é que nós podemos adorá-lo e ali fazer a nossa experiência pessoal. Por isso é que nós rezamos a sua palavra, por isso é que estamos rezando nesse momento juntos. Para que façamos uma experiência pessoal do Senhor, todos nós podemos ter essa experiência de Jesus, de fé com Jesus vivo e ressuscitado em nossa vida. Para que, crendo, nós possamos também assumir esse papel de evangelizadores, de anunciadores. A fé, meu irmão, minha irmã, ela é capaz de abrir os olhos, os ouvidos, para que nós possamos ver e ouvir Jesus que está bem perto de nós. A fé, meu irmão, minha irmã, traz para o meu coração paz, permite que o Espírito Santo sopre na minha vida, com doze virtudes. E é pelo poder desse Espírito que emana do coração do Pai e do Filho que nós anunciamos a boa nova de Jesus. Naquele tempo, eles ainda não tinham o Espírito Santo, nesse momento que nós estamos rezando, desse evangelho. Logo mais, tudo se clareará. Mas você tem o Espírito e nós temos o Espírito. Sim, eu tenho o Espírito e você também. Por isso, vamos obedecer a ordem do Senhor. Vamos ser verdadeiros discípulos e seguidores do Mestre. Vamos pedir a Jesus ressuscitado cada vez mais que Ele abra os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que nós façamos uma experiência muito forte com Ele. Para que nós o experimentemos na nossa carne, no nosso sangue, na nossa vida, no cotidiano da nossa vida, da sua vida, da minha vida. Cultivemos essa certeza em nós. Cristo está vivo. Cristo reina, Cristo impera, na minha vida e na sua vida. E falemos isso às pessoas, aqueles que estão adormecidos, aqueles que não querem saber de Deus. Jesus está perto também daquelas pessoas e tenta acordá-las para a realidade, para a vida, e elas não acordam. Talvez você deva ser esse instrumento na vida dessa pessoa, de outras pessoas, para que elas possam também compreender que têm uma missão nesse mundo e precisam ir e anunciar o Evangelho às outras pessoas, convertendo-se para converter, mudando de vida para mudar vidas. Sim, Jesus quer se manifestar vivamente na sua vida. Guarde isso no seu coração. E você pode afirmar que ele está vivo. Não perca tempo. Diga às pessoas. Fale também da graça operante de Deus em você. Porque são essas migalhas de testemunho, esses pequenos testemunhos que nós oferecemos, é que convertem almas, convertem corações. A água bate na pedra até que ela fica furada. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Deus insista no tempo oportuno e inoportuno. E anuncie Jesus ao coração que está precisando dele. proclame a sua fé, proclame que você crê, proclame que você espera, proclame que Deus é vivo e está vivo em Cristo, no meio de nós. Vamos pedir que o Espírito Santo preencha nosso coração de fé sempre mais, para que nós compreendamos essa verdade, possamos assumi-la em nossa vida e levá-la aos corações. E que o Senhor te unja com todo poder, coragem e bom desejo para uma boa experiência, também partilhada, na sua casa, na sua família. Que você coloque nos corações das pessoas aquilo que está no seu coração transbordante, sua fé e o seu amor a Cristo ressuscitado. Que assim seja. Amém. E vamos com muita fé rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a que a serva do Senhor faça-se em mim, segundo a vossa palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É com muita fé que agora apresentamos a nossa água ao Senhor para ser abençoada. Apresente-a, por favor, e se você não a tem, meu irmão, minha irmã, reze comigo, reforçando a nossa prece em conjunto neste momento. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, nós vos pedimos por esta água agora apresentada a vós por este meu irmão, por esta minha irmã, que ela seja abençoada. Para que confiantes possamos implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença, contra toda cilada do inimigo. Concedei, Pai Eterno, que por vossa misericórdia jorrem sempre para todos nós as águas da salvação e assim possamos nos aproximar de vós com um coração sempre puro, evitando os perigos do corpo e da alma. Pela graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, eu te abençoo, água, em nome de Deus Pai Onipotente, de Jesus, Filho amado de Deus, nosso Senhor. Pelas virtudes do Espírito Santo vos consagro para que ponhais em fuga os poderes ocultos do inimigo, para que extermineis e aniquileis todos os anjos dele pelo poder do mesmo Cristo, nosso Senhor, que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Que aqueles que desta água tomarem, por ela forem aspergidos, e os ambientes onde ela tocar, recebam graças infinitas e bênçãos abundantes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé agora a sua água, abençoada pelo Senhor, nessa oração da noite. Faça a sua oração espontaneamente. Amém. 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 Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé E vos faça perseverar nas boas obras Oriente para ele vossos passos E vos mostre o caminho da caridade e da paz Desça sobre você e sua família e todos os seus A bênção de Deus misericordioso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Que o Senhor seja sempre muito amado em nossos corações Obrigado a você que me acompanha Aí nas redes sociais e pela Rede Brasil Curta o vídeo, compartilhe Inscreva-se se não se inscreveu em nosso canal Deixe seus comentários, suas impressões aí nos comentários E suas intenções também, tá bom? E olha, meu irmão, minha irmã Cadastre-se na obra de Cristo e vamos juntos evangelizar É muito fácil, viu? www.obradecristo.com.br é o nosso site Ali você acende a sua velhinha da fé Ali você deixa as suas intenções Ali você coloca também o seu testemunho da graça já alcançada Já operada por Deus em Cristo em sua vida E você faz também o seu cadastro Deixando cada vez mais o Senhor agir no seu coração Prover na sua vida Para que você possa colaborar nesta obra de evangelização Vou lhe mandar uma carta especial Evangelizadora muito em breve Obrigado a você que já se cadastrou, tá bom? E olha, se quiser também pode nos ligar Nesse telefone que está aí aparecendo nesse momento 0-11-3509-8500 Tá bom? Entre em contato conosco Vamos juntos levar Cristo aos corações Até amanhã na oração da noite Fique em paz E que o Senhor sempre acompanhe você Todos os dias da sua vida Muito obrigado O Senhor sempre acompanhe você